Eu tô aqui no Memicia, porque é um jogo maravilhoso, cópia do Bloxfruit. E bem, aqui no meu inventário eu tenho muita coisa, mas eu ainda não tenho muita fruta, eu só tenho duas dessas daqui. Eu poderia vir aqui no flop pra gacha e tá abrindo aqui e tudo mais, mas eu não quero fazer isso, sabe? Dá pra mim abrir aqui tranquilamente, mas não quero fazer. E mesmo porque só vem fruta horrorosa, olha só que coisa horrível. Então eu tive a brilhante ideia de fazer um teste social, eu vou pedir fruta pro Zotto. E aí vamos ver se alguém vai ser humilde o suficiente pra me dar. Eu já tô vendo que tem dois caras aqui e eles tão bem conversando, ó. Sua irmã sim, eu só dou pet pra mulheres. Ué, é que pet? Mas eu acabei de começar a jogar, tu não pode fazer a boa não? Por isso mesmo. O quê? É melhor ainda. Mano, pera aí, eu acho que esses caras já estavam tentando negociar pet. Não, calma aí, então pega essas frutas aí, maluco, eu vou te dar umas frutas aí, você pode ficar com essas aí, eu não quero essas não. E agora ele tá falando aqui, ó, nossa, obrigado. Só chama ela que eu dou pet top. E ele realmente tem um pet top, essa daqui é uma pet mítico. No caso eu tô falando pet, mas é fruta, tá? E olha que bonito, velho, o Bacon acabou de comer a fruta que eu dei pra ele. É, é isso que eu gosto, né? Sempre ajudando os novatos, agora ele tá metendo o pé, vai farmar. Ô, o que que você quer, cara? O que que você quer? Cara, por que você deu pet pra ele? Estragou meu esquema. E agora ele tá tentando me matar, e eu perguntei aqui, ó, que esquema? Eu queria a irmã dele, aquela toda boa. O que, doido? O cara que é a irmã do cara? E você atrapalhou. Meu, e agora chegou outro cara que se chama Banana com Torresmo. É, dois patetas, né? O Mr. Pateta e o Mr. Topeira. Você não vai ficar com a minha irmã não, seu sombra trevosa. É isso mesmo, Baconzinho, ninguém vai ficar com sua irmã não, cara? Olha muito não, menor. Por quê? Ô, velho, e esse cara não para, olha só, ele tá falando. E você, tem irmã toda boa pra mim aí? O cara tá interessado nas irmãs dos outros. E por que que tá chegando um monte de gente aqui, véi? Tenho uma irmã, cara, mas não faz seu tipo. Meu Deus, quanta gente! Que é isso, véi? Meu Deus, inacreditável. Olha o que que tá acontecendo. Eu tava aqui de boa, ia pedir pet pros outros, e esse cara simplesmente falou que quer a irmã dos outros. Verdade? Pode me dar um pet que dou pra ela? Sim, mas só se ela entrar aqui. É então, é que ela tá lá jantando. Aí não dá. Caramba, esse cara aqui também é muito do esperto, tá? Tá falando aqui que vai pegar o pet e depois vai dar pra irmã. Esse cara é o maior ladrão que tem nesse jogo. E olha só, eu ainda não zerei esse jogo porque eu tô level 1187. O level máximo que dá pra gente pegar aqui é 2350. Talvez nesse vídeo eu vou tá tentando zerar aqui o Memicia pela definitivamente vez. E tem que ser as toda boa. Mulheres? Ah, sim. Quer dizer que você dá fruta apenas pra mulheres? Ei, cara, você tem uma irmã. E realmente, ele acabou de falar. Claro, então o bicho só dá fruta pra mulher. Que bicho sacana. Mulheres são tudo nessa vida. Você não tem vergonha na cara, não? Não dá pet pra iniciante, mas dá fruta pra mulheres. E agora ele tá tirando uma onda com a minha cara e tá falando. Tá falando demais. Tem irmã, não? Que cara podre, doido. O cara só quer saber de mulher mesmo. Ah, vai pegar a irmã de ninguém, não, seu pamonha? Se toca, meu. Mr. Saka do Dragon Ball. Velho, inacreditável. Olha o tanto de gente que tem aqui. E o Bacon chegou e falou. É isso mesmo. Ele ficou dando em cima da minha irmã. Eu só dou pet pras mulheres mesmo. Os pets é meu. E faço o que quiser. Que cara pamonha, doido. Não, eu tive uma ideia. Já que eu tô tentando arrecadar frutas pra ficar muito top aqui nesse jogo. Eu tô com essa conta aqui, que é a minha conta. Ela se chama EuX Marcelo. Eu meio que copiei aquela skin daquela Bacon, porque eu gostei muito. E eu acabei de entrar aqui no servidor que aquele maluco tava. Eu não tô brincando. Eu tenho aqui essa conta de mulher e quero ver se ele vai dar em cima. Olha lá, eles tão bem aqui. Eu vou falar e vou fazer esse cara de pamonha. Minha irmã vai entrar. Fala, cara. Oh, delícia. Cadê? Ela aqui. Ué, cara, sou sua irmã, não, doido? Que papo é esse? O cara tá tentando se aproveitar? Não sou sua irmã, não, seu esquisito. E agora eu vou dar uma de mulher mesmo, falei aqui, ó. Sou apenas uma mulher tentando jogar Memesia, não posso. E o cara tá falando, você não é Transformers, não, né? Eu não sou Transformers. No máximo, o Optimus Prime. Tô tentando tirar uma onda aqui com esse pamonha, né? E ele tá falando com esse nome esquisito aí. É que eu esqueci de trocar o nome, velho, tá? EuX Marcelo, eu tenho que trocar esse nome. Porque seu nome é EuX Marcelo e não o nome de menina. Então, você meia dedinho, pra gente conversar melhor, hein? Uh, ah, agora, agora, agora sim, ó. Ele pegou aqui a fruta e tá falando, olha o que pode ser seu. E eu falei, é porque tô na conta do meu primo, ele me emprestou. Vamos ver então se esse cara vai me dar essa fruta, por causa que ele só dá fruta pra mulher. Você é toda boa ou não? E eu perguntei, vai me dar ou não? Ó, eu chamei ele pra vir aqui comigo. Vamos ver então se ele vai tá me dando essa fruta pra ver se ele é um safado mesmo, como é que é. Porque eu tô, tô meio em dúvida, né? O problema é que vai vir uns outros caras aqui também, ó. Eu tenho que ficar ali... Nossa, ele matou o maluco, ó. É, se bem que a estratégia de eu virar mulher nem precisou. Porque eu tava parado ali no início e os caras simplesmente me dropou três frutas da mais brabo. Então eu vou tá guardando aqui, porque eu quero fazer uma coleção de frutas gigantes. Vamos guardar todas essas frutas aqui, rapaz. Já tenho três. E, velho, olha só o que tá acontecendo. Vou vir aqui na Gorilla Island. E eu sei que a minha outra conta tá bem ali. Eu coloquei minha outra conta bem aqui, conversando com ele. Só que eu vou chegar aqui bem escondido, olha lá. Olha ali. Ele realmente tá dropando as frutas. Ó, eu vou me esconder aqui, velho. Que cara tarado. Então significa que ele só dá fruta pra mulher mesmo. Que cara pilantra. Aí, ó. Acabei de voltar aqui na conta mulher. Aí eu vou pegar tudo aqui, ó. Olha lá, ó. Aí, bebê. As frutas que você pediu. Ah, cara. Muito obrigado. Você tá dando fruta pra mulher mesmo, cara. Isso mesmo. Ó, vamos guardar tudo. E vambora, rapaz. É isso que eu tô falando. Vou guardar tudo. Nossa, você é muito amoroso mesmo. Queria que tivesse mais homens igual a você no mundo. E mandei logo esses dois emotes. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou sugar esse cara ao máximo. Não tem homens igual a mim. Eu sou o único. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou roubar esse cara o máximo que eu conseguir. Eu falei aqui, ó. Vem comigo. Vamos pra outro lugar. Eu vou tentar roubar tudo dele. Eu vou roubar tudo desses tarados mesmo. Eu sei que muita gente vai falar nos comentários. Ah, Marcelo, você tá roubando o cara. Eu tô nem aí, velho. Fui na humildade, na minha conta principal. E ele não doou, foi nada. E olha lá. Ele tá vindo aqui. Ele tá dando a volta. Ele tá bem ali. Vem cá, cara. Vem cá. Olha lá. Ele tá vindo. Eu vou trollar esse gadão mesmo. Vou catar é tudo. Só que eu tenho que fazer isso na encolhe, escondido. Pra ninguém perceber, né? Eu posso te adicionar. Mas o que mais você pode me dar? Ui. Assim que eu gosto. Olha que cara nojento. Só porque eu vim pra um lugar aqui meio fechado. Que cara porco. Aceita trade? Ah, agora sim. Ah, diz que eu tô falando. Acabei de aceitar o trade dele. E ele já tá me oferecendo uma pump. Que é aquela espada muito top. Tá me oferecendo aqui o portal. Nessa conta aqui eu não tenho esse portal. Tá me oferecendo aqui algumas frutas também. Olha só. Não tem como, velho. Tô enganando um gadão mesmo. Cê é doido. Ó. E ele acabou de aceitar. Então eu vou clicar aqui em aceitar. Caramba. Tô roubando o cara. Passando o cerol. E ó lá. Tá tudo aqui na minha conta. Acabei de pegar. Nuu. Obrigado. E aí, gatinha. Você é muito atencioso mesmo. Muito obrigado por me dar todas as suas coisas. Vamos? Ah, vamos nada. Não, eu acho que eu vou tentar roubar mais ainda ele. Tá? Vou tentar roubar mais ainda. Porque esse cara, eu acho que vai dar pra roubar. E olha só. Tô bem aqui na minha conta principal agora. Tá acontecendo uma bagunça. Os caras acabaram de descobrir onde a gente tava. Mas olha só. Eles tão bem aqui. E como é que ele não desconfiou que eu, tipo, tô na minha conta principal. Ela se chama X-Macelo. E a minha outra conta se chama EuX-Macelo. Hahaha. Que cara burro. Ô cara. É sério isso? Tu dá coisa boa pra menina. Mas pra mim não dá. Tu é o maior gadão do Roblox mesmo. Eu achei a minha escada de gadão. E parece que eu tenho até plateia. E a minha plateia é igual eu. É um. Aí dois. Aí três. Aí quatro. Aí cinco. Tá mais pra... Ô louco. Ô chablau. Sai daqui, macho peludo. Por quê? Homo sapiens. Olha as ideias, velho. Que cara safado. E agora eu voltei na minha outra conta. E olha só. Ele tá falando. Homem das cavernas. Cavernoso. Aí eu acabei de falar aqui, ó. Não liga pra ele, amore. Vamos sair daqui. Pronto. Agora eu saí daquele lugar onde tinha muita gente. E eu vou tentar roubar aquele cara tudo. Ó, ele me chamou pra cá. Tem uma menina aqui. Mas ele tá bem aqui. Vamos ver se ele vai me dar mais frutas. Beleza. Ele tá bem aqui. Eu falei pra ele se ele vai me dar mais coisa. Vou até confirmar com ele. Aí eu falei aqui, ó. Vou te adicionar. Mas você pode me mostrar todas as frutas que você tem no seu inventário? Vamos ver se ele vai mostrar. E ele vai... Olha aqui. Ele acabou de falar. Claro, bebê. Eu acho que ele vai dropar. Aí, ó. Realmente ele tá dropando aqui. Eu vou fazer o seguinte. Pra zoar mais dele ainda, eu poderia vir aqui e coletar tudo, né? Mas eu não vou fazer isso. Eu vou chegar com a minha conta principal e vou roubar tudo. E aí ele vai ficar com cara de pateta. Deixa eu até dropar aqui. E vou fazer isso mesmo, velho. Olha o tanto de fruta que tem aqui. Eu tenho que correr e pegar na minha conta. Aí, ele tá bem aqui, ó. Aí, gatinha. Você vai ver o aí, gatinha, seu pilantra. São todas suas. É, vai ser toda minha mesmo porque ele tá lá na Su-Island. E ele tá bem aqui, ó. Eu vou vir aqui nessa área e ele tá bem lá em cima. Mano, eu vou roubar todas as frutas dele. E ele vai ficar com a cara de bosta. Eu quero só ver, doido. Eu já tô chegando. Calma, 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 calma. Se ele me escutar adiantando assim, ó. Fazendo esse barulho. Ele vai acabar tirando as frutas. Então, vamos chegar bem quietinho. Aqui, ó. Oh, 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 oh. Oh, eles estão bem ali. Oh, oh, oh. Oh, oh. Agora corre, corre. Ele vai tentar me matar, mano. Corre, mano. Caramba, ele vai vir atrás de mim, velho. Mete o pé, mete o pé, mete o pé. Vamos vir aqui pra Flopa Island. Pronto. Meu Deus. Roubei a fruta dos caras tudo, velho. Olha o tanto de fruta que eu peguei. Meu Deus. Vou guardar tudo agora. Eu falei, velho. Eu tava precisando de fruta. E essa oportunidade foi muito boa pra mim. Eu vou guardar tudo, essas frutas. Esse cara se lascou demais, velho. Ó geral olhando aqui pra minhas frutas. Relaxa aí, galera. Acabei de roubar, não comprei não. Oh, tá rico, homem. Vocês viram essas frutas? Acabei de roubar de um patetão, gado do jogo. Acabei de roubar o cara. O bom é que ele não vai nem desconfiar de mim, por causa que foi a minha outra conta que roubou. Então provavelmente ele acha que eu ainda sou mulher. Nossa, docinho. O cara roubou tudo. Não vou poder te adicionar. Você não me deu as frutas. O cara roubou tudo. Ai, o cara se lascou aqui. Olha aqui. Ele tá... Ah, mas eu quero essa espada aqui. Ah, mas eu ainda não peguei a espada roxa. Ele tá falando... Não! E agora tá mandando um monte de emote de choro, né? Ninguém mandou cegado, rapaz. Ó, ó, ó. Ah, é? Porque me matou, docinho. E agora os caras tão me chamando de interesseiro aqui, ó. Para de ser interesseira. Bruaca. Ele ficou com raiva mesmo, ó. Então morre. Ai. E agora tá mandando um monte de hashtags. Esse cara é muito bom. Eu falei, vou te adicionar. Mas me dá essa espada roxa aí. E agora ele tá bem contente aqui falando... Eba! Claro, chuchu. Aí o que dá a confiar, ó. Esse cara tá se lascando demais. Ele acabou de enviar aqui pra mim a própria katana. Essa katana é muito difícil de pegar. É tipo 5% de você conseguir pegar ela. E vamos aceitar, velho. Olha só. Eu vou roubar esse cara todo. O cara vai ficar liso. Ele vai morrer liso. Isso sim, ó. Pronto. Já foi. E olha lá, ó. Você pegou uma purple katana. Agora sim. Posso mostrar a minha verdadeira face. Ele tá agora aqui, ó. É, você vai ver, ó. Você é toda boa, né? O que esse cara quer dizer quando fala que eu sou tipo de toda boa? Eu sou de toda boa, né, rapaz? Eu sou de todo bom, seu tarado. Pronto. Já vim aqui. Já coloquei a minha skin. Aqui, ó. De homem de novo. E eu falei aqui, ó. Faz o favor e me mata de novo. Vou te adicionar. E aí, ó. Ele realmente me matou. E agora eu já tô com a skin de homem. E eu vou lá zoar dele. Cadê? Falei aqui, ó. Oi, bebê. Eu quero só ver a reação dele falando. Aqui, ó. O quê? O cara se lascou demais, velho. Para! Cadê a menina toda boa? Você é um macho. Aqui é homem, rapaz. Valeu pelas frutas, bobão. E é isso que dá em confiar em qualquer pessoa na internet, beleza? Nunca confiem, porque você pode se dar mal. E aí, você tá dando fruta pra mulher? Robux pra mulher? Tá dando fruta é pra homem, fi? Ai, ai, ai. Mano, que top, velho. Que top. Ah, 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 ah. E agora... Não! Olha só, tá xingando pra caramba. Você tá doido? O cara tá xingando demais. E olha só. Eu falei pra vocês que eu ia sair com muita fruta boa. E foi o que aconteceu. Eu já tenho aqui mais algumas frutas que eu peguei e roubei daquele cara. Vamos clicar aqui em story. Vamos guardar isso aqui todo. Inacreditável. Olha o tanto de fruta vermelha que eu peguei. Caramba, é muita fruta. Faz um tempo que eu já tô... Agora o cara tá me pedindo uma fruta. Pra deixar, cara. Eu não sou igual aquele maluco lá que é tarado. Pode pegar uma frutinha aí pra você. Uma top ainda, tá? Uma top. Tá achando que eu dou fruta só pra mulher, rapaz? Me respeita que aqui não é gado, não. Vamos guardar tudo isso aqui. E olha como eu finalizei esse vídeo. Com nove frutas flopa. Doze dark power. Três dog power. Duas dog power. E olha o tanto aqui também. Fora que na minha outra conta eu também consegui muito item bom. Uma purple katana. Pumpkin. Um monte de fruta top também. Então esse esquema de enganar esse cara funcionou. E tá lá. Tudo na minha conta bonito. Eu não gosto muito de fazer esse tipo de esquema não, velho. Mas funcionou. E pra finalizar, eu acabei de encontrar o gado de novo. A gente vai detonar ele aqui, ó. Ih, não dá pra matar ele. Falou que ele morreu recentemente. Volta aqui, seu gado safado. Volta aqui, tarado. Aí, ó. Ele ativou o PVP. Cadê ele? Aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó. Ah, agora você vai morrer, cara. Cadê ele? Ele ativou o PVP. Eu vi que ele ativou o PVP. Ah, mas eu acho que eu só tô com o poder de fruta, né? Volta aqui, seu tarado safado. Toma. Eu vou matar ele, velho. Cadê, cadê, cadê ele? Vem cá, moleque. Que você não corre não, doido. Aí, matei. Matei. Matei, mas os outros me matou aqui também. Caramba. Mas conseguimos. Olha aqui. Ah, vem cá, seu safado. Conseguimos roubar, velho. Caramba, me dei bem. Ai, 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 ai. Agora sim, já roubei tudo daquele cara, passei o seco, já roubei tudo. Tô muito top. Mas ainda tem uma coisa que eu não tenho nesse jogo. E uma outra coisa que eu gosto muito, que eu também não tenho. Que lá no Blocks Fruit, a gente compra com Game Pass. Mas é que não tem como comprar com Game Pass. Que é uma coisa que todo mundo quer. Que é na Moai Island. Que é o quê? A CDK. No caso é a Dark Blade, né? Eu acho que é isso que se chama, ó. Tem até um cara aqui. E a gente tem que spawnar ele aqui nesse noob. Mas precisa de uma noob head. Eu acho que vocês já sabem como é que funciona, como é que pega. Eu ainda não tenho. Eu queria muito isso, velho. Eu também tenho que aumentar o máximo de vida, né? Mas eu também queria aumentar o máximo de weapon. Que eu também gosto de jogar bastante com espada. Eu acho que eu prefiro jogar com espada do que com fruta. Mas vamos aumentar a nossa vida, que eu acho que é melhor. Pronto. Agora eu já tô com bastante vida. E olha só. Pra me conseguir aquele noob head, eu tenho que derrotar o Muawen. Só que é muito difícil, cara. Para pensar. É 5% de dropar noob head. E 5% de dropar Dark Blade. Basicamente você tem 2.5% de conseguir o que você quer. Vocês já sabem, né? É muito complicado. É muito difícil. Mas eu vou tentar uma vez aqui. Vou tentar uma vezinha, né? Vai que eu consigo. Vou derrotar aqui. Se dropar, eu volto. Aí, finalmente. Gente, depois eu consegui. E eu vi que é 10%. Então eles aumentaram a porcentagem, tá? Mas era 5 antes. Então, tipo, você deve ter uns 5% de estar pegando esse item. Eu fiquei aqui exatamente uns 20 minutos pra pegar esse item. Eu não tô brincando. Beleza. Tá aqui. A gente tem que vir aqui e colocar noob altar. E o noob spawnou. Vamos lá. A gente tem que ir na... Cadê, 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 cadê? Cadê, 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 cadê? Noob Arena. Beleza. Ai, caramba! Ô, louco, ô, louco, ô, louco. Que isso? O cara já vai matar. Ô, louco. Calma aí, filho. Também tem que dar dano no bicho. Também quero acdk. Ô, louco, cara. Calma aí, velho. Meu Deus. Eu tenho que dar dano no bicho pra eu conseguir pegar ele. Ô, meu Deus. Moleque, se eu não pegar isso aqui. Aí, dei dano. Meu Deus do céu, velho. É, o bom que esses caras aqui pode ser que eles ajudem a pegar, né? Ó lá, tá todo mundo aqui se aproveitando. Ô, louco. Mas não tem como eu pegar em servidor público, não. Que isso, cara? Tem que acontecer uma coisa dessa, não. Ô, louco. Ai. Pronto, ele tá quase morrendo. Vamos lá. Agora, cara. Morre logo, morre logo. Morre, 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 morre. Morre, morre, morre. Morreu. É, mas não conseguimos a Dark Blade. Pelo amor de Deus, cara. Não tem condição uma coisa dessa. É muito difícil. Eu perguntei, alguém pegou? E o cara falou, peguei a Yellow Blade. Ele realmente pegou. Yellow Blade. Caramba, cara. É isso aqui que eu tô tentando pegar, mas é muito difícil. Ah! Inacreditável. O Hippie Indra 1025 tá me dando aqui. Esse cara é brabo. Então, salve aí pra ele. Vamos pegar a Yellow Blade, cara. Então, é isso que é bom, né? É bom. Saí no vídeo lucrando pra caramba. Salve pro Hippie Indra. Cadê ele aqui, ó? Ele é esse aqui, ó. Ele é esse daqui, que é o Nick Chinês, o Hippie Indra. Então, mano, salve aí pra ele. Cadê ele? Aí, ó. Ele tá bem aqui, esse maluco. E tá falando, sim, eu jogo doors. Doors e o quê? Bad V2. E agora sim, rapaz. Estamos aqui com a Yellow Blade. Também temos aqui com a Valkyria do Hippie Indra. Estamos top pra caramba, ó. Vai pegando. Vai pegando, rapaz. Ó, cê é doido. Salve aí pra todo mundo. Aqui, ó. Tá geral aqui. Salve pra geral. Ainda mais pro cara que mandou a Dark Blade pra mim. O cara foi muito gente boa. Agora eu já completei uma coisa, que era ter a Dark Blade. Mas ainda falta outra coisa, que é completar o level máximo. Eu ainda tô nessa missão aqui, que é o próprio boss. É ele bem aqui. Eu ainda tenho que farmar bastante. E eu quero muito gravar finalizando esse jogo. Porque eu ainda não fiz tudo. Não finalizei. Então, se tiver muito like, eu trago. Beleza? E beleza. Já passamos de muito level. Já tava com um pouco de level. E olha o tanto que eu tô passando agora. Caramba. É disso que eu tô falando, né? Com os inscritos aqui me ajudando. Tudo eu consigo, rapaz. Caramba. Eu queria poder adicionar todo mundo, velho. Mas vocês sabem que não tem como. Porque só tem 200 de limite de amizade. Aí fica complicado. Adiciono eles, mas eu não posso adicionar quem tá assistindo o vídeo. Aí é muito difícil mesmo. Eu tô achando que eu já peguei tudo. Porque aqui no meu inventário eu tenho umas coisas mais top. Eu acho que a coisa mais da hora desse jogo, com certeza, deve ser a Yellow Blade. A Popol Katana também é muito difícil de pegar. A Pumpkin não é tão difícil. Mas os mais top é a Popol Katana e Yellow Blade. Eu não sei porque já chegou atualizações novas. E eu não sei se tem alguma coisa nova que eu posso estar pegando. Mas quando eu gravava antes, era só isso mesmo que tinha de top aqui. Deixa eu ver qual que é a minha próxima missão. Eu já tô level 1200. É bem pouco, velho. Eu ainda tenho que zerar. Vamos meter o pé pra lá, rapaz. O bom é que a Doug tem isso aqui. Mas eu acho que eu preferia voar. Voar é melhor do que ficar andando aqui assim. Eu não gosto muito não. Aí, ó, chegamos no Muawe. Eu ainda não tinha level pra derrotar o Muawe, mas agora eu vou conseguir. E aí, depois que eu tiver a missão do Muawe, eu vou derrotar tantas vezes que eu posso pegar até a outra Dark Blade. Só que eu não sei se tem como pegar duas, se eu já tenho uma no inventário. Comenta aí, velho. Dá pra me pegar coisa mais top? Eu não sei. Quem tá assistindo o vídeo até aqui deve que é muito fã desse jogo. Então comenta aí o que eu posso estar pegando. Não sei, não sei, não sei. Mas ainda agora eu tenho que derrotar uns Trollface. Esse jogo é muito bom, que tem vários memes, velho. Muito top. Mas eu tenho que fazer, velho. Tenho que derrotar o Muawe. E aí, conseguir outro daquele Noob Red. E também colecionar várias Dark Blade. Eu acho que a coisa mais rara do jogo deve ser isso, velho. Ela é muito linda, ó. Muito top. Muito top. Muito linda mesmo. É a espada mais da hora. Eu acho que é até mais bonita que do próprio Blox Fruit. O bom é que esse jogo é muito otimizado. Então, tipo assim, eu consigo pegar duas missões. Consigo derrotar o Boss e o Boss já spawna. Vocês têm que concordar. O Blox Fruit é mais top? É, mas aqui é muito mais fácil, né? É, eu sei que... Ah, Marcelo, mas é porque o Blox Fruit é pra ser difícil mesmo. Mas chega a ser chato, né? Vamos ser sinceros. Chega a ser chato. Não chega a ser difícil. Mas é isso. Fiquem todos com Deus. Jesus amou vocês. Tamo junto. E tchau.